O povo está muito sucesso, essa epidemia é o seguinte, Deus trouxe nós, criou nós, o mundo é dele, e Deus não vai querer que a epidemia acabe com os filhos dele, Jesus é mais forte, e Deus vai acabar com essa epidemia mais já, não vai ter que ver. Legenda Adriana Zanotto